Quando vai chegando o final do ano, vai chegando o Natal, é o momento da gente reunir a família, que o Natal é o momento da família, aquelas coisas que a gente fez certo, continuar fazendo, que a gente não fez tão certo, corrigir os erros, e logo depois vem o momento da renovação da esperança, que é o ano novo. Então pedi a todos que renovem a sua esperança, uma esperança para o Brasil e para o Paraná cada vez melhor.